Mãe Mamãe, remexendo em seus guardados Encontrei já desmorado o retrato de um homem Aquele homem me parece ser papai Li nas costas do retrato meu exato sobrenome Mamãe, você mentiu para mim Deixando assim meu coração triste e ferido Pois esse homem que me fez chamar de pai É seu amante, mas não é meu pai querido Mamãe, o amor não é defeito Você tinha esse direito De sonhar nova esperança Mamãe, você não pode ter sofrido Não devia ter mentido ao coração de uma criança Mamãe, você mentiu para mim Deixando assim meu coração triste e ferido Pois esse homem que me fez chamar de pai É seu amante, mas não é meu pai querido